E antes de encerrar essa edição, eu queria mandar novamente um abraço muito apertado para o nosso querido companheiro de trabalho, amigo, Andrei Araújo, que eu sei que muita gente que nos acompanha gosta demais do Andrei, da presença dele aqui no jornal, e ele vai ficar uns dias aí um pouquinho distante da gente, porque perdeu ontem a mãezinha dele, a querida Elisângela, a Anne. Então, Andrei, mais uma vez, forte abraço, muita força para todo mundo da família, todos os amigos, que você se sinta sempre junto da gente e logo volte, tá? Que Deus abençoe você nesse momento tão difícil. Um beijo, a gente te ama. E a gente fica por aqui, muito obrigada pela sua companhia, pela sua audiência, as principais reportagens de hoje você encontra no nosso canal do YouTube, tenha uma ótima tarde, fica bem, e amanhã encontro marcado de novo, 20 para o meio dia. Fica bem, beijo, tchau.